Era uma criança Tinha alma de sonhador, queria ver o mundo Fez-se um homem sempre a lutar, uma vida inteira Queria ser poético cantor e conseguiu tudo E hoje aqui estou, com o mesmo olhar Essa criança já não sou, mas sou lá no fundo O mesmo de sempre, no mesmo caminho De olhar inocente, como era em menino O mesmo de sempre Pela mesma estrada No amor, na amizade, na dor, na saudade Não mudei em nada Hoje, tanto tempo passou Desde a minha infância E o que por fora mudou Não mudou por dentro E hoje aqui estou Com o mesmo olhar Com o mesmo olhar Como era em menino O mesmo de sempre Pela mesma estrada Pela mesma estrada O mesmo de sempre O mesmo de sempre Pela mesma estrada 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 Pela mesma estrada